Então, gamer! Você aí tem passes de Rage Remote sobrando aí na sua bolsa e quer fazer aquela Rage lendária, topzera da galáxia, ou uma Mega Rage, Rage nível 1, o que você quiser gastar de passe aí, eu tenho um aplicativo muito sensacional que eu vou mostrar pra você agora! Eu sou o Mestre Odo e eu queria agradecer antes de começar esse vídeo a nossa querida Fraulele, que foi aí que me deu a dica desse aplicativo pra fazer esse vídeo pra você! Obrigadão, Fraule! Tamo junto sempre, valeu pela força de sempre! E eu vou deixar o canal da Fraule aqui embaixo na descrição, dá uma passada lá, rapaziada, que vale muito a pena, a Fraule é muita gente boa, é uma treinadora hardcore mesmo de Pokémon GO, tá? E agora, vambora pro vídeo, chega de enrolação, chega de perturbação, bora pro vídeo! Assim que você instalar o Poké Genie, rapaziada, exatamente, a gente vai usar o Poké Genie pra fazer Rages remotas aqui, né? Como se fosse o Poké Raid mesmo, mas o Poké Genie inovou e lançou a funcionalidade que o Poké Raid está dando pra trás lá, cobrando moedinhas dos jogadores aí, não é mesmo? A gente vai primeiramente, depois que você instalou o aplicativo, abre o aplicativo, seleciona o nível do seu treinador aí, a equipe do seu treinador direitinho aqui, no caso que a minha é secundária, é Mystic mesmo, e clica aqui em Iniciar, beleza? Dá um Permitir aqui e clica aqui em Sobrepor Outros Aplicativos pro Poké Genie começar a ler a tela do seu celular, que ele também serve de calculadora de IV aqui, tá? Pode marcar aqui em Não Mostrar Novamente e coloca em Iniciar Agora pra ele começar a ler a tela do seu celular, tá? Vamos abrir o Pokémon GO aqui, que já está aberto aqui na minha secundária, topzera das galáxias aqui, né? Beleza? Estamos com o Poké Genie aberto aqui, e o que a gente vai fazer, rapaziada? Vamos voltar no aplicativo aqui, depois que a gente configurou, e agora a gente vai querer utilizar a funcionalidade de fazer Rages remotas através desse aplicativo, que é muito legal. A primeira coisa que você vai precisar fazer aí, é ir no canto superior esquerdo no menu de sanduíche aqui, e clicar. Beleza? Depois que clicar, a gente vai aqui em Raid, terceiro menu aqui, ó, Raid, beleza? Aí ele vai ensinar aqui uma introdução e blá, 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 se quiser ler isso aqui pode ler, mas pode fechar aqui, não tem problema nenhum, tá? Aqui tem várias e várias raids aqui, ó, Rayquaza, Tundrus, Manectrek, Houndoom, Abomasno, enfim, né? Várias raids aqui, né? O problema todo é que as raids de Rayquaza estão com a fila de duas mil pessoas, não é mesmo? Duas mil pessoas de fila. Vamos ver se a gente consegue participar de alguma raid aqui. Você também pode organizar uma raid, rapaziada. Se você clicar aqui no menu de organizar, você pode utilizar a opção de iniciar sobreposição de tela, e quando você clicar numa raid lendária, ele vai ler a tela e vai disponibilizar pra outros coleguinhas fazerem a raid. O meu intuito aqui não é organizar uma raid, é fazer, participar de uma raid, tá? Vamos voltar aqui no botão de raid, no menu. A gente também pode filtrar, rapaziada, no canto superior esquerdo aqui do lado de popular aqui. A gente pode clicar aqui e, por exemplo, colocar raid nível 5 só apenas ali marcado e dar um feito aqui embaixo. Pronto, filtrou raids nível 5. Só tem Tundrus e só tem Rayquaza, tá? Beleza? Vamos participar da raid Rayquaza pra ver se a gente consegue, tá? A partir de agora, você vai precisar criar uma conta aqui no Pokédine. Pode usar um e-mail do Gmail, um e-mail do Facebook, não tem problema nenhum. Não precisa ser o mesmo e-mail da sua conta do Pokémon GO. Presta bastante atenção. Não precisa ser a mesma conta do jogo, tá? Beleza? Eu vou logar aqui com o Facebook aqui e a gente já volta, beleza? Prontinho, rapaziada. Logamos aqui com o nosso querido Facebook. E aí a gente vai colocar duas coisinhas aqui, né? Vou botar o apelido da minha conta aqui, né? Minha conta secundária. E vou colocar o código de treinador aqui que eu vou pegar lá no Pokémon GO e já volto pra colar aqui, tá? Esse código de treinador é muito importante, rapaziada, que vocês tenham ele aqui. Porque quando as pessoas te adicionarem pra chamarem pra raid, vai precisar desse código. A gente clica aqui no botão salvar, beleza? Pronto, agora a gente vai participar de uma raid lendária aqui, né? Claro que se eu quiser participar da raid Raid Quase ali, vou ter que esperar 2.500 pessoas, né? Mas você pode deixar o aplicativo rolando aí e participar da raid. Enquanto isso, eu vou tentar participar uma raid de Tundras aqui. Da forma térrea que anda mais rápido, né? Do que eu esperar 2.000 pessoas, tá? Claro que no Poker Raid, rapaziada, vai demandar um pouquinho mais de esforço seu de entrar no aplicativo todos os dias. Se você quer utilizar o Poker Raid e não quer utilizar o Pokedine pra fazer raids remotas, eu vou deixar o link aqui em cima do vídeo que eu já fiz explicando direitinho como que você faz pra fazer raids remotas com Poker Raid, tá? A gente tá testando pela primeira vez essa funcionalidade aqui no Pokedine, tá? Deixa a gente conseguir entrar aqui, a gente já volta, tá? Pronto, rapaziada, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente entrou nessa tela aqui, a gente vai clicar aqui no código aqui da Lili e a gente vai lá no Pokémon GO adicionar ela pra gente fazer a raidzinha. É ela que vai convidar a gente pra fazer essa raidzinha aqui. A gente vai enviar o pedido de amizade, beleza? Enviar o pedido de amizade pra Lili. E o que a gente vai fazer agora, rapaziada? A gente vai voltar aqui no aplicativo e clicar aqui, ó, pedido enviado, tá? Beleza? Pedido enviado. E aí, pronto, a gente falou com a Lili que a gente já enviou o pedido pra ela de amizade. É só aguardar que os outros jogadores entrarem na sala que a gente vai ser chamado e convidado pra fazer essa raidzinha de Tundras, tá? Eu vou acompanhar aqui, né, topzera das galáxias. Vou voltar aqui pro menu aqui, tranquilão. Alguém me chamou aqui pra raidzinha. A gente vai entrar aqui com o nosso querido passe remoto aqui, né? E fazer a raidzinha de Tundras aqui tranquilamente. Não tem do que se preocupar aqui. Ele chamou a gente tranquilamente aqui. Dá pra gente organizar tranquilo aqui, rapaziada, beleza? Vamos fazer essa raidzinha aqui e a gente vai mostrar pelo menos se é bom pra você. Se é bom o IV ou não antes da gente encerrar esse vídeo aqui, tá? Prontinho, rapaziada. Capturamos aqui o nosso querido Tundras aqui tranquilamente aqui, né? Um Tundras bufado ainda que a gente participou da raidzinha aqui. Muito legal. Deixa eu avaliar aqui pra mostrar pra você que o IV não é tão bom assim, mas compensou demais, rapaziada. Você que não tem acesso aí a pessoinhas pra fazer raidzinha com você na sua cidade, utilize o Poké Dini. Se você acha que o Poké Raid é melhor, é uma opção melhor, vou deixar o link aqui em cima no card e aqui embaixo nos comentários também, no comentário fixado e na descrição o vídeo que eu já fiz do Poké Raid explicando direitinho como que você faz pra fazer raids remotas, tá? Você escolhe aí, tira suas próprias conclusões e vê qual aplicativo te atende melhor, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações pra não perder vídeos novos praticamente todos os dias aqui no canal. E agora, vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo Live Gameplay e até mais!